Oi pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto. Estou aqui a caminho de Araraquara, onde eu vou encontrar com o Eduardo Bolsonaro. E a gente vai fazer a entrega das cestas básicas, que foram comparadas através daquela vaquinha, que eu ajudei com 600 reais, o Hélio Lopes e o Eduardo Bolsonaro também ajudaram. E que o motivo da vaquinha foi aquela primeira multa que a gente sofreu a respeito da manifestação do dia da motossiata. E que o governo do estado de São Paulo nos multou. Eu fiz questão de colocar um pouco mais do valor da multa para poder ajudar também a vaquinha. E 106 mil reais foram arrecadados e a gente está indo lá entregar essas cestas básicas. Isso é para explicar um pouco para quem ajudou a agradecer e dizer que a gente vai devolver esse valor de volta às pessoas, em forma de comida, para as pessoas que têm passado dificuldade agora nessa pandemia. E aí dizer o seguinte, estou aqui olhando o clipping de hoje, com as notícias de ontem, e algumas imprensas colocaram que as pessoas foram às ruas ontem pedir a volta do voto impresso ou o voto em papel. Isso daí nada mais é que tentar distorcer a verdade, mentir, para que as pessoas fiquem em dúvida sobre o que de verdade está acontecendo. Quanto mais a gente ouvir isso, mais a gente precisa deixar claro para as pessoas que nos conhecem, ou até aqueles que não acompanham tanto a gente, e aí acho que é muito a função de vocês, né? A gente está numa bolha, a gente sabe que vocês estão informados, mas tem muita gente que não está informada. Então eles estão falando aí que é a volta do voto impresso, a volta do papel, que é um retrocesso. E esquecem de colocar, esquecem não, de propósito, não colocam que a urna eletrônica vai continuar, o voto vai ser feito na urna eletrônica, que depois imprime-se um papelzinho debaixo de um vidro, você confere aquele vidro, vê se você está o mesmo voto que você registrou na urna, e você pode confirmar. Caso não esteja o mesmo nome, que tenha acontecido algum erro, você pode corrigir, esperar imprimir de novo, e corrigir, e na terceira vez, somente na terceira vez, caso depane na máquina de impressão, aí sim você pode votar em papel, mas o seu voto na urna eletrônica fica registrado. É só uma forma de ter uma conferência a mais. Isso é importante vocês saberem, gente, porque além do fato de que a urna eletrônica vai dar o resultado imediato, praticamente no mesmo dia, para o Brasil, a gente vai ter contagem pública dos votos em cada urna. E tem gente também querendo desvirtuar a verdade em relação a isso. Tem gente dizendo que não vai ter contagem pública de votos. Então todas essas informações são importantes, porque até o Felipe Barros já está sendo alvo de críticas de gente que está plantando mentira. E a outra mentira que estão contando também, tem várias mentiras sendo contadas, mas tem a mentira da urna eletrônica junto com o voto impresso, estão dizendo que é só voto em papel. E a outra, vocês lembram aquele vídeo do Hipócritas que fez o maior sucesso anteontem sobre a loteria, ele dizendo, eu quero meu papelzinho para saber se os números que eu coloquei estão aí e tal. Tem gente dizendo que nós queremos levar o papelzinho para casa. Mentira. Mentira. A gente não quer levar o papelzinho para casa. Ali, aquele vídeo que os Hipócritas fizeram, foi só uma forma de dizer que, imagina só você fazer um jogo e nem sequer poder conferir se os números que você jogou são aqueles que foram colocados lá no sistema mesmo. Para poder consertar isso, talvez, é lógico que foi no sentido figurado, mas seria o mesmo que ele dizer, olha, imprimi, está aqui, mostra pelo vidro, está aqui seus números, confere seus números, porque você tem aquele papelzinho onde você coloca os números, está ok, está com os mesmos números, aí esse número vai, vamos supor que o ticketzinho fosse para uma urna também para poder conferir o sistema com a urna da lutérica, por exemplo. Esse é só um exemplo. Agora, uma outra coisa que o TSE está falando, ele está desinformando tanto, tanto, que ele está colocando, assim, diversas, diversas fake news, né? A Bia Kisses até divulgou uma das fake news que eles estão colocando. Agora, eu não estou me lembrando qual que é a fake news. Abre aí, o Grenda, no Twitter da Bia, porque a Bia também colocou um tweet falando de uma das fake news que o TSE está divulgando, e não é só divulgando, não. Eles estão colocando dentro do site do TSE, dentro das redes sociais do... Assim, as oficiais do TSE, como se a gente estivesse mentindo mesmo. Aí, eu vou repetir o que eu falei ontem. Se é para dar mais segurança, e se é para dar mais transparência, quem é que pode ser contra? Ah, olha só. O TSE está dizendo que os votos já são impressos e auditáveis. Afirma TSE em rede social. Sabe o que eles estão falando aqui? Eles estão dizendo isso que o BU, sabe aquele boletim de urna? É impresso um antes, para mostrar que está zero, que é a zerésima. E depois é impresso o boletim de urna, dizendo quantos votos tem ali naquela urna, em cada urna. Isso não é voto impresso, meu filho. Isso daí é o boletim de urna, que se por acaso a urna estiver contaminada com um vírus, que é um dos problemas que a gente levantou, que é possível contaminar urnas com vírus, esse boletim de urna já vai vir fraudado. Então o boletim de urna não é um voto impresso. O boletim de urna é a somatória dos votos que se tem naquela urna. Então assim, vamos parar de mentira. Sabe, eu fico pensando o seguinte, aí eu me dirijo ao ministro Barroso. Ministro Barroso, está feio o que o senhor está fazendo. Está feio. É a mesma coisa que o Bolsonaro pegar e falar, ó, ninguém vai conversar com ninguém aqui do meu governo. Eu garanto que não tem fraude, eu garanto que não tem corrupção no meu governo. E a gente não pudesse sequer investigar o governo federal. Quem que seria o ditador aqui? Então eu peço que vocês passem adiante, fiquem com isso na cabeça. E quando conversarem com as pessoas, conversem. Conversem, deem a ideia de vocês sobre isso, tá? Outra coisa também, a gente lançou um site, é carlasambelli.com.br e lá você pode escolher o fundão de 6 bi ou o voto impresso. E aí lá a gente vai colocar para vocês quem são os deputados que são contra e a favor do voto impresso. O pessoal está dizendo aqui, a Janina Pascoal falou de um projeto que foi aprovado em 2017 a respeito do voto impresso. O pessoal estava lá quando foi aprovado, tá? Em 2017. Quando a Dilma estava também teve um, mas esse eu não conheço muito bem. Mas esse de 2017 é o próprio projeto do presidente Bolsonaro. E nesse projeto do presidente Bolsonaro, teve uma ação direta de inconstitucionalidade que a Raquel Dodd ajudou a derrubar o voto impresso dizendo que haveria fraude ou possível compra de votos, porque ela disse que as pessoas iriam embora com um papelzinho, tá? E aí estão usando o vídeo do Hipócritas para dizer que a gente quer ir embora com um papelzinho. Mentira! A gente não vai embora com um papelzinho. Um papelzinho a gente vai ver através de um vidro, né? A gente vai apertar um botão, dentro do vidro vai ser picotado o papel, o papel vai entrar dentro de uma urna. Mas eles estão querendo usar isso repetidamente para poder ir contra a gente, tá? Então, não vamos desistir não. Ontem vocês fizeram muito bonito em todo o Brasil, foi maravilhoso. E espero de verdade que vocês tenham sucesso na hora de poder explicar tudo isso para as pessoas, tá bom? Esse vídeo é mais para conversar com vocês, é agradecer. E agora a gente está aqui na estrada já e vamos para Araraquara agora, tá bom? Pessoal, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.